Saúl Saúl Você tem que fazer surgir bolsas de sangue Segundo eu não fazer as pessoas Você tem que fazer a calmação Está bem percebida Tá tipo de calmação Está claro Tá certo Então você é uma coisa E o que você quer fazer a cair Olha aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL